Música A primavera já começou e os itaperoneses estão recebendo um presente. É a primeira amostra de orquídeas aqui da cidade. Para nos explicar como se deu esse projeto, eu vou conversar com o secretário de Agricultura, Luiz Alberto. Senhor Luiz Alberto, de onde vieram essas orquídeas? As orquídeas vieram do Espírito Santo de Minas Gerais e aqui do estado do Rio de Janeiro mesmo. Qual o objetivo de estar trazendo essa tenda aqui para o centro? Trazer uma oportunidade a mais ao itaperonense, oportunidade de turismo e também ajudar o governo do estado a desenvolver o projeto Florescer. Não só a produção de orquídea, mas de lírios, rosa, crisântomos e outras flores. Por que não incentivar essa atividade para aumentar a renda da mulher rural? Isso gera uma economia, né? Isso gera recurso para o município. Como disse aqui o secretário de Agricultura, pode até uma dona de casa cultivar as orquídeas em casa. E nós estamos assistindo aqui, orquídeas sendo vendidas a R$ 1.500, a R$ 2.000, é até R$ 3.000. Sem contar na economia que a gente não vê, as pessoas que vêm de fora, que se hospedam na cidade. Nós estamos, gente, vindo de Tiradentes, do estado de Minas Gerais, se hospedando em Itaperuna para participar conosco aqui da amostra de orquídea. Então, realmente, essa primeira amostra de orquídea é um evento muito importante para o nosso município. Para nós que somos comerciantes, que temos empresas aqui, a gente vê com bons olhos essa iniciativa, porque isso faz fomentar a economia local. Aqui na primeira amostra de orquídeas, você vai encontrar lindas flores, lindas orquídeas, e vai poder também adquiri-las a partir de R$ 20. Você pode vir participar e, além das vendas das orquídeas, você também vai poder participar das oficinas. Sobre as oficinas, eu vou conversar melhor com o Evaldo Gonçalves. Sr. Evaldo, como que serão essas oficinas? A oficina será uma oficina prática, em que as pessoas vão aprender a cultivar, a fazer os tratos culturais, a transplantar uma planta, a reconhecer pragas e doenças que possam vir a atacar uma orquídea. E vai ser na primeira parte, ministrado por mim, e na segunda pela Suellen, aonde ela vai fazer a parte prática. A teórica será comigo e a parte prática com a Suellen. Esses vidros que o senhor está segurando, são mudas de orquídeas? Sim, são mudas produzidas em laboratório, né? Esse laboratório é lá em Boa Jesus, na nossa empresa. E a OV, que é a nossa associação aqui da região noroeste fulminense, a Associação Orquidófila Vale do Itabapuana, ela tem uma parceria com a Itamudas, aonde a gente produz as mudas em laboratório e dá a oportunidade de quem queira produzir, adquirir essas mudas de boa qualidade, feita em laboratório lá, para que possam cultivar e assim gerar uma renda e ganho para o produtor ou para o orquidófilo. As oficinas serão abertas para o público? A oficina, ela será aberta mediante inscrição feita na Secretaria da Municipal de Agricultura e de Turismo da Prefeitura de Itaperuna. Para o prefeito de Itaperuna, essa é uma grande iniciativa também para os agricultores da região, né? Isso mesmo, prefeito. Como que o senhor vê essa primeira amostra aqui de orquídeas em nossa cidade? É mais um passo de um projeto importante dentro do município de Itaperuna. Entendo que vai fortalecer a família da rural, da pessoal urbano. De que forma? Todo mundo gosta dessa amostra da orquídea. Orquídea traz o sentimento, amor e felicidade. Essa tenda ficará à disposição da população de hoje até domingo. Você pode vir aqui conferir e também adquirir uma orquídea. Pega Marques para a TVI Notícias.